Alô galera aí que curta aí o meu canal, curta aí meus vídeos. Hoje eu vou dar uma solução aí pra você que tem portão aí nas portas que a maioria hoje das casas tem que ter esse portão da segurança que hoje o negócio tá complicado. E a solução que as pessoas hoje em dia estão tendo é fazer isso aqui, botar grave porta em janela e se você tem se você tem a sua grada aí na sua porta e você tem vontade de pintar pra ficar uma pintura bonita de pistola eu vou dar solução aí é só você forrar todinho com jornal aqui nós forramos tudo com jornal com fita de fora a fora você tem um madeirite como eu já lhe falei pra você você tem um madeirite uma madeirite de obra aí que é melhor que as vezes com o vento a tinta pode escorrer pra outro lugar e a madeirite já empata mais um pouco eu vou lhe mostrar aqui na janela um pouco ali na janela tá vendo aqui eu já apliquei os arcãs tá vendo corpo todinho tem que forrar o chão também aqui porque eu tirei a lona pra colocar lá na porta e dá certo você que quer pintar aí com a pistola dá certo é só você fazer assim porque você tem que fazer você tem que forrar porque se você não forrar vai melhor a tudo porque de pistola você sabe que a tinta escorre muito voa muito então mesmo você ter o maior cuidado que você tiver acaba ela escorrendo pra algum lugar porque tem vento e aí é isso aí aqui já tá cruzado então eu vou mostrar aqui lá no outro lado pra vocês eu vou falar aqui da minha máquina da minha pistola muita gente já me pediu aí nos comentários e eu vou aproveitar esse vídeo pra responder pra vocês ó eu eles me perguntaram o que o que que eu tinha que falar de ruim ou de bom da pistola eu mesmo não tenho que falar nem nem nada só tenho que falar de bom porque eu já tenho ela há uns cinco anos uns cinco anos eu já pintei telhado já pintei bicicleta já pintei já fiz retope no carro que um colega meu já me pediu já pintei vários portão várias portas já pintei tanta coisa com ela não tenho o que falar não tenho o que falar ela é muito boa ela é leve ela é leve aqui tem uma alça tem tudo nela ela vem vem com tudo vem com vários acessórios ó aqui você coloca ela aqui ó se você quiser encaixa ela aqui ó é muito boa ela é é boa demais eu não tenho o que ver se vocês quiserem aí vocês deixem aí no comentário aí que eu respondo aonde foi que eu comprei valeu e ó como você fala tudo forradinho ó alô no chão porque você tem que forrar tá vendo ó o portão aqui tá enferrujado ó ele já tava com já tem umas 5 mãos de tinta ou 6 aí não arraspou tudo ó aí ele tá um pouco meio enferrujado porque esse portão também já tem muito tempo muitos anos e eu vou ensinar aqui um pouquinho pra você aí eu dando os arcano aqui nós vamos dar os arcano depois eu vou pintar valeu galera você aí que se você ainda tiver dúvida aí da máquina pode deixar aí no comentário que ó ela é show de bola ó toda boa cabe bastante tinta é só você ter cuidado porque aqui ela tem um regulador eu trabalho com ela toda baixa ela é potente é uma máquina potente não tem o que reclamar aqui tem um regulador pra ela sair pouco ar ou menos ar eu tô deixando aqui no menos ar quando eu aperto o gatilho aqui ó eu aperto um pouco pra sair pouca tinta aqui tem um regulador aqui ó pra sair mais tinta e aqui fechar mais o bico eu trabalho com o bico fechado sempre porque é bom porque aí você é você trabalha com toda ela ela fechada vai sair menos tinta ela vai ela não vai voar muito entendeu você pode ficar com a pistola mais perto e aí você trabalha melhor e o seu trabalho sai sai mais bem feito que você não tem risco nenhum um dia a tinta escorrer então vou mostrar aqui um pouco pra você espero que você gostou aí desse vídeo desse vídeo e dessa explicação aí da minha pistola aí do compreensivo ó sempre proteção como eu sempre falo pra você proteção não usa máscara porque depois você fica aí doente aí e aí eu sempre falo 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí, você pode olhar, você viu, você viu aí, eu trabalhei com o bico bem pertinho, porque está tudo baixo, não tem risco nenhum da tinta correr, não tem risco nenhum. E aqui, na hora de você limpar, você a limpar ela todinha com time, na hora que você terminar de fazer seu trabalho, você a limpar ela toda com time, todinha, limpar ela, deixando toda limpinha e depois que ela estiver limpa, você coloca mais time dentro da garrafa aqui, ó, e você pega e dispara o time. Você pega aqui para que tem uma aderite, ó, você joga o time dentro, como você fosse pintar. Aí você dispara o time para poder limpar bem o bico. É por isso que o meu colega disse que comprou, não era igual a essa, realmente a que você comprou, era muito ruim. E aquela máquina, aquele tipo de pistola ali, aquele tipo de compressor, ele é muito ruim mesmo. Mas essa daqui, vocês aí que estão começando ou que já é profissional, eu indico você comprar uma dessa daqui que é, ó, é nota mil, não é nota 10 não, é nota mil. Esse compressor aqui, eu não tenho o que falar, não tenho o que reclamar, só tenho que agradecer, é uma das melhores ferramentas que eu tenho, é esse compressor aqui com essa pistola. E é como eu lhe falei, na hora de você terminar, que você limpar ela todinha, que ela estiver limpinha, você coloca um time aqui dentro e dispara, ó, para você limpar o bico dela, para depois, não, não, você for usar ela, o bico dela não, não, tá, tá sujo, aí não vai sair a tinta. É por isso que o meu colega falou aí, nos comentários, que a dele entupiu o bico direto, às vezes era porque você não limpava direito. Você tem que limpar, é como eu falo, eu faço com a minha, eu a limpo ela toda, depois boto o time e disparo, boto para disparar só o time e só o público. Aí eu aperto o catiro, ó, e sair o time para limpar bem o bico. E é essa aí a minha dica aí, que eu deixo aí para o meu colega, que me deixou aí nos comentários, para eu fazer um vídeo explicando a ele o que é que eu tenho que falar de bom ou de ruim do meu compressor. É isso aí, colega, ó, pode comprar, que é show de bola. Essa daqui eu já tenho quase cinco anos, já ganhei muito dinheiro com ela, ela já me ajudou bastante aí no meu serviço, sempre o serviço que eu faço aí é serviço de qualidade. E agradeço a esse compressor, é ótimo. E você aí que está aí começando, que já é profissional e dico você comprar essa daí também, valeu? Eu espero que eu possa, eu tenha, eu posso que, eu, que eu tenha ajudado vocês aí, nesse comentário. E agradeço aí, e se você gostou, compartilha aí com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no meu canal. E me ajuda aí o meu canal a crescer, vocês me ajudando aí, compartilhando com seus amigos. Sempre dê um joinha aí. E até a próxima aí, galera. Fica aí todo mundo com Deus e que Deus abençoe a todo mundo. E qualquer dúvida, deixa aí no comentário que eu respondo para você com o maior carinho, valeu?